Música Colegas, no programa de hoje abordaremos a prerrogativa prevista no inciso 10 do artigo 7º do Estatuto da Advocacia, a Lei 8906 de 94. É direito do advogado usar da palavra pela ordem em qualquer juiz ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influenciam no julgamento, como para replicar acusações ou censura que lhe forem feitas. Infelizmente, muitos advogados não têm consciência dessa prerrogativa, permitindo-se ouvir, em salas de juízos e tribunais, acusações equivocadas ao cidadão ou mesmo a si e à classe, deixando de fazer o uso da palavra pela ordem. Colegas, caso presencie alguma situação que enseja o uso da palavra pela ordem, não hesite em usá-la e defender a imagem da nossa profissão, pois a valorização do advogado e da uma advogada é uma luta de todos. Para a OAB, as prerrogativas são inegociáveis. OAB Legenda Adriana Zanotto